Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão da dissertação argumentativa. Porque no primeiro trimestre nós avaliamos a primeira dissertação lá na nossa apostila, no nosso livro didático. A primeira foi sobre dissertação expositiva e a segunda é argumentativa. Então, eu achei, por bem, fazer a pequena revisão da dissertação argumentativa. Certo? É uma pequena revisão para vocês. Então, como de costume, nós vamos ter o sumário para nos nortearmos aqui nos slides. Nós vamos ter o conceito e a estrutura da redação. Então, nós vamos ter de imediato o conceito, aonde, corrigindo algumas redações, eu percebi que tem alunos ainda que não entenderam o conceito da dissertação argumentativa. Então, tem aqui. A dissertação argumentativa, você vai ter um tema e desse tema, você vai ter conhecimentos e dentro do seu conhecimento sobre o tema, você vai ter que ter um ponto de vista. ou seja, você vai ter que ter uma opinião, você vai ter que ter um posicionamento para aquele tema. Certo? E esse ponto de vista, você vai defender o seu ponto de vista através de argumentos. Certo? E aí, nós vamos ter vários tipos de argumentos, né? Que nós falamos em sala de aula, nós vamos ter o de autoridade, nós vamos ter o de comparação, de exemplificação, certo? Entre outros. E nós vamos ter logo aqui de cara o conceito. É aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, propostos de solução. Que é justamente isso aí que o Enem pede para vocês, né? Que vocês tenham um ponto de vista e que esse ponto de vista esteja baseado em argumentos. E que no final do texto, você dê uma solução para aquele tema. Então, aqui, revendo as características principais do texto dissertativo, né? E o nosso primeiro ponto, né? Que, corrigindo algumas redações, eu pude observar que tem alguns que não deixam clara a tese, né? Presença de uma tese, ponto de vista, em geral. No primeiro parágrafo do texto, onde é que vocês têm que colocar a tese? Aonde você tem que se posicionar e ser claro na tese? Você não pode ficar balançando o pendente, né? Para lá e para cá. Então, primeiro passo. Entender a proposta da redação. Depois que você entender, você criar o seu ponto de vista. Como você vai defender a sua opinião? Aonde é que você vai colocar? Logicamente, no primeiro parágrafo. Até diz aí, alguns alunos, viu? Depois, você vai para o desenvolvimento. O que é que eu vou colocar no segundo e no terceiro parágrafo da minha redação? Os argumentos que comprovem a minha tese. Certo? Ou seja, o segundo parágrafo vai estar ligado ao primeiro parágrafo, através dos elementos de coesão textual. Certo? Coesão e coerência, elas andam juntos. Certo? Depois, nós vamos ter a conclusão em forma de síntese ou com proposta de solução para os problemas discutidos no texto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, aqui está a estrutura. A introdução, que você tem que apresentar o tema e a tese, com certeza. Então, o primeiro parágrafo é formado por duas partes. No desenvolvimento, você vai defender a sua tese de acordo com os seus argumentos. E para que haja uma coerência dentro do texto, você tem que ligar um parágrafo ao outro, através dos elementos de coesão textual. Ou seja, os conectivos, os conectores do texto. E por último, nós vamos ver aqui que eu tenho duas formas de realizar a minha conclusão. Uma síntese, fazendo uma síntese, uma frase curta lá. E eu também vou ter uma proposta de solução. Se eu escolher essa proposta de solução, eu vou ter que explicar os fatores lá na minha conclusão. Depois, eu tenho que observar que a primeira competência que é cobrada na correção da prova de vocês do Enem, é a nova padrão da língua portuguesa. O que é essa nova padrão que muitos ainda estão pecando? Essa nova padrão tem que ser escrita, a redação tem que ser escrita dentro das regras gramaticais. Certo? Então, as regras gramaticais, como assim? Palavras que são acentuadas, vocês têm por obrigação de colocar. Depois, vocês têm o processo de separação silábica, que também tem que ser corrigido. Nós vamos ter várias formas de concordância. A concordância nominal, a concordância verbal. Colocação de verbos dentro do texto, de pontuação. Então, são essas normazinhas que, às vezes, nos derrubam na redação. Então, nós vamos ter aqui a estrutura da nossa redação dissertativa argumentativa. Então, ela está dividida em três partes. Então, essas três partes, a primeira, que eu vou bater na tecla, é a introdução. O que eu devo colocar na minha introdução? Voltando novamente para as correções de alguma das redações de vocês. Então, deu para perceber que alguns alunos não colocam essas duas partes na introdução. Ou só colocam o tema, ou só colocam a tese e, mesmo assim, não fica definida. Fica em cima do muro. Isso não pode ocorrer de forma nenhuma no texto dissertativo argumentativo. Ou vocês, está em cima, ou você está embaixo. Certo? Mas, não pode ficar pendendo. Talvez, nesse tipo de texto, não existe o achismo. Ou sabem, ou não sabem. Então, temos aqui, a introdução. O que você deve colocar? Eu tenho que lembrar que, nessa redação, a introdução, ela tem duas partes, a introdução. A apresentação do tema e a explicação da tese. Ficou claro agora o que vocês podem fazer? Eu apresento o tema e a explicação da tese. Tem muitos alunos que utilizam o contexto histórico, aqui, logo no primeiro parágrafo. E, depois, vem a explicação. Então, a tese, lembre-se sempre, é o seu ponto de vista. É a sua opinião. Mas, como é que eu posso colocar? Eu vou colocar de imediato? Não posso. Eu tenho que ter uma explicação da minha tese. Eu vou para o desenvolvimento. O que é que eu vou colocar no meu desenvolvimento? A argumentação. Então, essa argumentação, ela está organizada em parágrafos intermediários da dissertação. Certo? Escolares. São reservados para comprovação da tese apresentada na introdução. Ou seja, os dois parágrafos de argumentação, eles têm que estar interligados com a minha tese, com a explicação da minha tese. Eu não posso colocar argumentos só por colocar, eles têm que estar ligados, certo? Para a forma da minha tese. Então, esses argumentos, eles estão interligados através dos elementos de coesão textual. Então, os conectores, certo? Eles são importantíssimos aqui. Lembre-se que os conectores estão voltados para as conjunções coordenativas, né? Que essas conjunções coordenativas, né? São cinco. Aditiva. Explicativa. Adversativa. Certo? Conclusiva. E alternativa. Que são as de alternância. Certo? Lembrando também que vocês utilizam muito, né? A conjunção subordinativa. Não é isso? Exatamente. Então, quais são essas conjunções de subordinação? Só temos o que ou o si. Agora, lembrando da colocação desse que, né? Dependendo da oração, ele foge. Ele passa a ser um pronome. Então, a gente tem que ter cuidado na hora que formos elaborar o nosso texto. Né? Que às vezes estamos falhando. Às vezes, vocês fazem uma introdução. Tem alunos que se posicionam, que explicam. E, às vezes, deixa falho no parágrafo de desenvolvimento. Né? Por causa desses elementos de coisão textual. Por causa das conjunções coordenativas, subordinativas. Certo? E nós vamos ter agora o processo de conclusão. Certo? O processo de conclusão do texto de certa tipo pode ser feito de duas maneiras. Em forma de síntese ou com proposta de solução. Ultimamente, está sendo feito, né? Alguns alunos estão usando como proposta de solução. Que é o que nós estamos trabalhando no laboratório. Certo? Então, nós vamos ver. Em forma de síntese, o autor deve resumir argumentos, repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. Então, você vai sintetizar. Você vai resumir. Certo? Os argumentos. Vocês não vão mais detalhar quando for de síntese. Que eu observei em algumas redações isso, mas por conta da falta dos elementos, não dá para fazer sem ter os elementos de coisão textual. Então, é por isso que eu voltei para essa parte aqui. No caso, né? De conclusão com proposta de solução, que é o que a maioria dos alunos estão fazendo, é mais fácil também. E dá para a gente perceber que é o mais simples para vocês, né? Então, é preciso que o redator apresente soluções práticas e detalhes acerca dos problemas levantados no texto. Então, o que é que vai acontecer? Então, esses problemas que são levantados no texto, vai ocorrer o seguinte. Sempre no final, quem for fazer essa proposta de solução, vocês vão ter que lembrar de quatro perguntas, né? Para você poder detalhar a solução do problema. Então, nós vamos ter que detalhar da seguinte forma. Agentes, né? Quem executará isso? Será o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, certo? Secretaria de Saúde, Municipal, Escola, Família, né? As ações, como isso será feito? Certo? Os meios, como solucionar isso? É através de campanha, é através do processo de conscientização, certo? E os efeitos, o que gerará a aplicação da solução? Então, são essas quatro perguntas aqui que vocês têm que ter em mente na hora da conclusão. Se você perder ou não lembrar nenhuma dessas, vai ficar falho na sua conclusão. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado dessa revisão, né? Do nosso primeiro volume, que foi trabalhado em sala de aula. Até a próxima aula, se Deus quiser.